Contra todos e contra ninguém O vento quase sempre nunca tanto diz Eu estou só esperando porque vai acontecer Eu tenho pedras nos sapatos Onde os carros tão estacionados Andando por ruas quase escuras Os carros passam As ruas em cheiro de gasolina E óleo de zelo Por toda a plataforma Toda a plataforma Toda a plataforma Você não vê a dor Tudo errado, mas tudo bem Tudo quase sempre como eu sempre quis Sai da minha frente que agora eu quero ver Não importam os seus atos Eu não sou mais um desesperado Se eu ando por ruas quase escuras As ruas passam As ruas tem cheiro de gasolina E óleo de zelo Por toda a plataforma Toda a plataforma Toda a plataforma Você não vê a dor Toda a plataforma Eu me meto sempre sempre nunca 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 nunca Legenda Adriana Zanotto